Mandei um buquê de roça Ficou muito emocionada Ela me mandou dizer Que por mim está acamada O meu amor quando soube De toda essa confusão Não quis mais os meus carinhos E fala que é traição Eu já tentei explicar E ela disse que não Nunca vai me perdoar Tomou esta decisão E quem recebeu as flores Não me dá sossego não No lugar que eu estou Vem beijar a minha mão Ela vem sempre chorando E por me sentir paixão A minha cabeça está Numa grande confusão Sou um homem de vergonha Despreza eu não quero não Já que ela não me quer Eu não vou correr atrás A das flores me abraça Muito carinho me traz Eu vou acabar cedendo O amor dela é demais Ela é bonita e rica Seu corpo é um avião Descente morar com ela Na sua rica amação Dirijo os seus negócios Valor de muitos milhões Aquele boquê de rosa mudou Meu coração Aquele boquê de rosa mudou Meu coração